Senhor Presidente Inocenso de Oliveira, nosso querido presente parlamentar de grandes contribuições a este país, nós estamos à véspera dos dias das mães e neste momento, enquanto coordenadora da bancada feminina, queria que houvesse uma retificação, eu tenho direito a cinco minutos, porque colocaram três minutos, senhor Presidente. Estou no exercício do meu pequeno expediente. Queria aqui dizer que nós estamos às vésperas do dia das mães e no exercício da coordenação da bancada feminina, quero trazer aqui a todas as mães brasileiras o cumprimento pela enorme capacidade de enfrentar este milagre da vida com os obstáculos que o cotidiano nos traz. E dizer que para nós o maior presente que a sociedade brasileira pode dar a todas as mães do Brasil, que esta casa principalmente, é compreender que o exercício da maternidade é uma contribuição e uma colaboração à sociedade para a perpetuação da espécie humana. A maternidade não é apenas de responsabilidade da mãe e do pai, a maternidade é uma atividade que se tem a mãe como propulsora, tem que ter a sociedade como colaboradora neste exercício. E nos desafios da maternidade nós temos alguns que precisam ser assumidos. Em primeiro lugar, garantir as melhores condições para a realização do parto. Estivemos ontem nesta causa uma excelente audiência pública, onde se levantou a bandeira do combate à violência obstétrica, à violência no momento do parto e que se criem condições de humanização da realização do parto, para que as mulheres tenham, desde um apoio integral ao pré-natal, mas também a possibilidade de escolherem entre ter um parto natural ou ter um parto induzido a uma cesárea. Porque tem crescido muito o número de cesáreas neste país e muito mais estimuladas por razões outras do que por condições objetivas ou por escolhas das mães. Estamos lançando a campanha em combate à violência obstétrica e pela humanização do parto, garantindo o parto natural. O segundo projeto que nós queremos que seja assegurado é a ampliação cada vez mais do número de creches. Creches nas empresas que tenham além de 30 mulheres, creches em todos os órgãos públicos, creches nas comunidades mais carentes que dali necessitam, para que as trabalhadoras possam trabalhar com a tranquilidade de ver seus filhos tranquilos e cuidados. E em terceiro lugar, senhor presidente, a bancada feminina deliberou lançar uma campanha de combate à intolerância em defesa da justiça e pelas páginas suas. O que nos motivou foi ver aquela dramática tragédia enfrentada pela família e o esposo de Fabiane Maria de Jesus, que em Guarujá foi linchada e levada até a morte. Nós queremos dizer à sociedade, a esta casa, que não podemos admitir, em espécie nenhuma, a continuidade do estímulo à intolerância. Nós não podemos admitir que uma colunista da SBT considere natural que alguém vá espancar um infrator com as próprias mãos fazendo justiça. Nós temos que combater todo tipo de intolerância, porque a intolerância que está se dando neste país é o enfraquecimento dos laços de valores morais, dos laços de solidariedade, dos laços de camaradagem. Nós queremos recuperar o poder da justiça. E é através do combate à intolerância, da defesa da justiça e da defesa da paz nas ruas que nós podemos dar às mães brasileiras o presente que elas precisam. As mulheres que... Oi.